Rondado NBA e começando, Gabriela! Ai, Bruno! A gente podia estar onde, Bruno? A gente podia estar vendo jogos de NBA ao vivo. Mas não, Bruno! Estamos aqui! Porque amamos vocês. Amamos vocês! Estamos criando conteúdo de basquete. Vamos lá! Que é esse o nosso objetivo, essa é a nossa vida. É por isso que a gente trabalha aqui e ganha muito dinheiro. Já segue a gente aqui no Instagram. Vamos logo que tá saindo o voo pra Nova York. Pablo! Te amo! Segue a gente aqui no Instagram, mas eu acho legal. Caralho! Não, eu acho muito foda. Eu acho foda. A gente paga o Windows, tem que ir. Tem que ir, eu acho legal. Maravilhosa! De salto, dois metros de altura. O homem, dois metros de altura, maravilhosa. Tem que fomentar o esporte. Eu acho legal você também seguir a gente aqui no Instagram, porque além de a gente ter muito dinheiro, a gente pede pra você seguir pra gente ter mais dinheiro. E a gente tá o quê? Explorando seguidor aí. Explorando, porque é isso que a gente faz. Se a gente comprar, a gente implora, gente. Aprenda que a gente não compra seguidor. A gente não compra essa merda não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá! Vamos começar o quê, Gabriela? Eu vou falar do San Antônio, porque em Xeroxá... Não em Xeroxá, não, você tem razão, porque o San Antônio ganhou muitos jogos, a gente literalmente esqueceu. Mas a gente vai falar bem dele. Mas agora a gente vai falar... Gone State San Antônio! Um jogo interessantíssimo essa partida, Gabriela. Cara, então, é aquele negócio que a gente fica falando há quantos anos a gente tá fazendo no canal? Quatro. Quatro. Há quatro anos que a gente fala Popovic, os times do Popovic, meu Deus do céu, como eles jogam, eles passam a bola, eles escolhem o arremesso, não tem individualismo. O Popovic é um... O povo acha que ele é um louco, mas ele é muito foda. É o cara que chega e fala, a gente não mereceu ganhar esse jogo. E aí, esse é um jogo. Entendeu? O que você fala, mano, um dos melhores times da NBA. E o San Antônio foi lá e deu um nó na cabeça dele. Também não caiu umas bolinhas também do Golden State. Quando as bolas de três do Golden State não caem, eles precisam achar aí uma fórmula mágica. O Golden State, que teve o retorno, o filho pródigo, a casa retorna. Caralho. Quem é? Quem é? Andrew Bogut. Ah, tá, Bogut. Ah, tá. Você tá muito bíblico hoje. Você viu? Andrew Bogut voltou. Andrew Bogut, que foi o... Dessa nova safra aí do Golden State, dos títulos recentes. Ele participou do primeiro título. E ele participou daquelas 73 vitórias que o Golden State teve, mas que perderam depois do final com o clima. E ele voltou. Já jantou alguma coisa? Não, então perderam. Não, ele voltou, ele estava em outra liga jogando, ele retornou e essa foi sua primeira partida. Não foi a partida que todo mundo queria. Eles perderam. O Clay Thompson também não estava no seu melhor dia. Mas é o que a Gabriela falou. Quando você tem... Eu também acho que você deu uma pausa, mas esqueceu o que você ia falar. Quando você tem ele, você tem um 50% de uma vitória garantida. 50, 50. Lamarcus, 23 pontos e 13 rebotes. Um excelente jogo de Demar de Rosen também. Demar de Rosen também. Quantos pontos? 26. Era a nona vitória, mas aí eles perderam pro Miami. Gente, Miami, caramba. Eu sei que é triste. Vamos, playoff in Miami. Estou torcendo porque eu quero usar do Wade jogar esses playoff. Wade, Wade, Wade. Você não quer? Todo mundo quer. Wade, Wade, Wade. É o Wade, Wade, Wade. Nesse jogo ele meteu uma bola no meio da quadra. Sabe o que ele merece também, do Wade? Ele merece me conhecer e te conhecer e conhecer o Karol. Pô, o Miami tá aí, 8 horas. Na verdade, quem merece isso é a gente. Só pra dizer que o Dredditch jogou bem pra caramba, 22 pontos e teve uma homenagem do Popovic, que ele deu uma caixa com uma camiseta assassinada, eu ia falar. Com uma camiseta assinada dos Big Trees. Incrível. Foi muito foda. E abraçar a área, aquela coisa, né? Incrível. Sério, ele vai parar de jogar. Essa vai ser a última temporada que a gente vai ver ele jogando. Estou um pouco chateado. Você está um pouquinho? Estou. Confesso que eu fico um pouco chateado. Você vai chorar? Não. Saiu ovacionado de campo, incrível. Ah, porque, não sei se vocês lembram, peraí, eu tenho que falar. Existe o confronto das sinais de Miami e San Antonio, em 2013 e 2014. Por isso que teve isso. Por isso que teve isso também. Essa homenagem. É. Foi? Tem no YouTube, gente. Bota lá que tem lance. Bota que, na época, Miami tinha o Big Trees e, naquela época, também, San Antonio e Spurs estavam com um time excelente. Eles ganharam uma e perderam outra. Exatamente. Que era o ano que o LeBron James foi pra Miami pra ganhar, né? Exatamente. Porque no clipe ele não conseguiu. Porque ele tinha que levar os talentos dele para outro lugar. Brooklyn e Sacramento. Veja o Russell, que menino maravilhoso. Que saudade, João da Magia, que deve ter, né? 44 pontos, sendo 27 pontos no último quarto. Esse menino está com tudo. E o Brooklyn é um time muito perigoso nos playoffs pra derrubar algum time grande. Porém, tudo havia com tudo. Eles têm uma chave aí até o final de abril. Quando começam os playoffs? Só até o dia 10 e 11. Então, eles têm os jogos ferrados, assim. Então, é bom que eles ganharam o Sacramento. Era um jogo que eles estavam perdendo no último quarto. Nosso querido amigo que fez 27 pontos. 27 pontos no último quarto. 16 pontos seguidos. 16 pontos seguidos. Você já fez 16 pontos seguidos? Já. Aonde? Em casa? Se você puxar. Se você for lá em casa, eu te mostro a súmula das minhas partidas. Ah, beleza. Eu vou fazer isso aí. Tenho lá uma súmula de todas as partidas que eu já joguei. Posso pegar todas as épicas. Eu jogo 13, 15, 17. Tem tudo isso lá. Posso te mostrar. Tô todo mostrandinho. Tô todo mostrandinho. Você quase jogou com o Lebron, né, Brooklyn? Quase joguei com o Lebron. Joguei e joguei. Na verdade, você lançou uma bola pra ele. Joguei com o Lebron. Joguei com o Lebron. Eu taquei uma bola no meio da quarta. E aí ele olhou e ficou procurando quem era o filho da puta. Que ele ia acertar na cara, esse desgraçado. A gente tá uma pessoa. Você sabe, né? Vocês estão uma pessoa do Lebron deles. Lógico que eu sei. Você tá quase encostando no Lebron deles. Ai, mano. Nunca pensei que ia encostar no Gui. Se você cheirar o canote assim, ó. Ele já passou aqui, ó. Já foi, ó. Aqui, ó. Será que ele ainda tem o cheiro do Lebron? Tem, eu sei. Próxima partida. Boston e Vila Délfia. O Embidão. O Embidão. Não existe um jogador mais legal na temporada que o Embidão. Não existe. Sério, ele é o Nochaquilo Anil. Não sei se é legal a palavra. Eu acho que divertido é a palavra. Eu não acho ele legal, entendeu? Pra ser divertido. Eu acho ele divertido. Não, ele é coisa da puta. É, então foi isso. Então não é legal. Ele é divertido. Será que o Embidão, ele faz muita aposta? Aí ele fica bidana. Nossa senhora, Bruno. Começou. É, ele, ele. Minha cabeça hoje tá assim. Tá assim, Bruno? Que nem. Eu tava pensando no Brooklyn Nets, né? Se um dia ele tiver algum problema pra cancelar o contrato dele, ele pode ir pro Brooklyn vivo. Então tá bom. Só pra falar que o Embidão fez 37 pontos e 22 rebotes. O Kairi jogou bem pra caralho 36 pontos e teve uma treta aí. Tretinha, tretinha do Marcos Smythe. Você tem que ser muito louco. É que nem a treta do Shaquille O'Neal com o Charles Bythard. Não, mas... Que tipo... Não, aquela foi excepcional em outro nível. Mas tipo, mano, o cara empurrou o Embid. Aqui nessa região do cérebro, tem um negocinho que chama noção. E tem uns caras que não tem. Eles nasceram sem. E aí... Empurrou o Embidão, cara. Deu 5 metros, o cara voou. E aí o cara saiu correndo atrás dele. Mas tem noção do Embid que é atrás de você? E aí tomou o Smythe, tomou uma multa de 50 mil dólares. E o Jimmy Butler, que resolveu o Paranauê. Foi ele que fez a sexta e ficou parado? Foi na sexta. Meteu a bola decisiva dessa partida, Gabriel. E ele fez aquilo, ele ficou assim, ó. Vocês viram? Pôs de quebrada? Meio. Pôs da quebrada, ele ficou meio assim, ó. Pôsinho de quebrada. É. Ele e Thiagão. Meio, meio, meio. Sabia que eu postei minha foto no Instagram? Ah, essa história é muito boa que eu preciso te contar. A Carol já sabe. Já sei. Rolou a Supercopa Desimpedidos. Muito obrigado, Desimpedidos. Foi demais. Não posso falar o que aconteceu. Mas foi genial. Vocês assistam, vai sair todos os vídeos lá. E aí, teve um lance que eu tava jogando contra o time do Thiago Ventura. Teve um lance que o Thiago Ventura chegou assim, rindo pra mim, assim, ó. Falei, o que foi? É só você? É só você? Não, aí ele falou assim, é. Ô, cara, é você, mano. Eu vou deixar isso, tá? Eu não quero mais contar a história. Eu não quero mais contar a história. Ela estragou a minha piada. Ela estragou a minha piada. Minha piada foi melhor que a sua, eu acho. Não vai meter graça que eu vou contar agora. E aí, ele chegou pra mim, rindo. E aí, ele falou, mano, boa cota que eu te chamo de Choquito Bruno. Puta, as pessoas vão te chamar de Choquito agora. É, isso aí. Choquito Bruno. E aí, tem um porquê que eu postei Choquito de Quebrada. Eu ia perguntar. Por isso. Vai lá, vamos lá. Eu quero só fazer um... Porque eu precisava. Faz tempo que eu não venho aqui comentar sobre isso. O Cleveland é... Por que você tá fazendo essa foto? Porque eu acho tão bonitinha. É tipo, ele olhando pro... Ele olhando pro... Vou dar a quebrada lá. Se Thiago me enturou, Thiago me enturou. Oi, cara. Porra, que emoção, cara. Pode me chamar de Choquito mesmo. O Cleveland e Milwaukee. Eu só quero falar que o Cleveland ganhou do Milwaukee. Porra, discurso e mais... Collin Sexton. Collin Sexton. Sexton. Mano, o Cleveland ganhou do Milwaukee. Eu preciso falar isso. O Cleveland ganhou do Milwaukee. Eu estou falando. O Cleveland ganhou do Milwaukee. Eu não preciso contar mais nada. Eu não quero falar mais nada. Eu quero falar. Cleveland ganhou do Milwaukee. É uma mentira. A gente estava numa bolha. Cleveland Cavaliers ganhou do Milwaukee. É bizarro. Mas o antes do rumo não estava jogando, né? Mas eles vão assim. Ganhou do Milwaukee. Milwaukee e Toki. Só isso. Torcedores do Cleveland. Porra, que vitória incrível. Que vitória incrível. Que vitória incrível. Passava a temporada. Chicago e Washington Wizards. Gabriela. Bruxos, né? Um duelo envolvendo a zona de classificação dos playoffs, Gabriela. Um duelo muito importante. Jogo bom. Foi para o Overtime. Cristiano Felício jogou bem. Cara, não foi esse jogo. Foram três jogos que foram para o Overtime. Foi esse dia. Esse jogo foi para o Overtime. Esse mais um e dois. Esse foi uma porrada de jogo que foi para o Overtime. O finlandêsão. Mark Ninh. Mark Ninh. Ele foi o sextinho do jogo com 32 pontos. Mas para mim o que foi muito mais legal é que o Felício fez 15 pontos e jogou 21 minutos. Vamos colocar os brasileiros para jogarem. O que você jogou também que eu vi aqui? Bruno Caboclo. E aí já vamos migrar já para o Bruno Caboclo. O Chicago ganhou essa partida. Partida importante para o Chicago. E agora vamos falar de Bruno Caboclo que vem tendo muito tempo de quadra. Fez uma partida excelente contra Houston Rockets. 15 pontos e 40 rebotes. Mano. 40 rebotes? 40 minutos. Então rebotes. Fala caralho, mano. Pegou rebote, eu tava com o pau. Balandro, 57 pontos do Harden. Bruno. Carolina. Como que faz? James Harden 57 pontos. Eu tô sexy. Eu tô assim. Venha me beijar. Pronto. A molecada já vai ver de outro jeito. Agora você. James Harden 57 pontos. Mas esse jogo. Thiago. Houston não ganhou essa partida. Deu o Memphis. Houston não ganhou. Foi no lance livre? Foi no lance livre. Exatamente. Valaciu Nas. Carol, Valaciu Nas. Tem um cara gato nesse rolê. É o Valaciu Nas. Lance livre acertou um e errou o segundo. Porque ele é muito esperto. De propósito. De propósito. Quando parar, claro. Tá certo. Eles ganharam de um ponto. Vai dar chance para o Harden arremessar a bola? Entendeu? Dá uns três step back pra trás. Daí não apitam nada. Tá certíssimo. Fala aí dos recordes. Tem muitos recordes. Tem falta um jogo que eu quero finalizar e a gente vai prorrogar. Finaliza. Finaliza. Toronto e Oklahoma, Gabriela. É outro jogo que foi a prorrogação. Você não queria? É esse jogo. Olha só o outro jogo que foi a prorrogação. Mesmo o Westbrook fazendo 42 pontos e 11 rebotes. Não teve chance. O Toronto estava jogando muito bem. Com o Kawhi Leonard que fez 22 pontos e 10 rebotes. E o mais legal, Pascal Siakam. 33 pontos e 13 rebotes. É um jogo importante. Eles vão ter... Acho que eles vão se encontrar de novo. Não sei se é hoje, se é amanhã. Eles vão se encontrar de novo ainda. É hoje ou amanhã, Bruno. É hoje ou amanhã. Vai ter revanche. Tá bom. O que vai ter hoje? Sabe o que vai ter hoje? O que vai ter... Scott Machado. Caramba, que bonitinho. Vídeo. 10 dias de contrato no Lakers. Ele estava na D-League, no time do Lakers, da D-League. E ele está no melhor momento, porque ele está entrando num time que meio que já largou mão. Não, agora é mostrar serviço. E agora ele tem que mostrar serviço. Ele vai jogar, porque aí o Lakers precisa ver se ele pode entrar no roster. E aí vai fazer que nem o Bruno Calouco. Vai assinando de 10 em 10 dias. Quando vê, assina o nome. E aí ele conseguiu essa moral toda, porque na D-League ele fez uma partida de 40 pontos e 16 assistências. E ele foi eleito o melhor da semana. Então ele está num momento bom dele. E aí o Lakers aproveitou e falou assim, esse garotinho aí é interessante. Pega aqui. Vamos, vamos. Coloca ele 10 dias aqui pra gente ver. E ele talvez jogue hoje contra o Brooklyn. Não sabemos ainda se vai estar em quadro, se vai ter muito tempo. Mas provavelmente eles vão gastar já pra ver se ele vai fazer algo bom ou não. Magic Johnson sabe dos Paranoia. James Harden bateu outro recorde. Qual? O recorde de ser o único jogador a fazer 30 pontos ou mais em todos os times da temporada. Eu vi isso. Na mesma temporada. Tá bom, né? Então ele jogou contra todos os times nessa temporada e no mínimo 30 pontos ele fez. Tá bom. Parabéns pra ele. Legal. Achei da hora. Para um MVP é legal. E temos o recorde dos 50 pontos dessa temporada. 11 jogadores fizeram mais de 50 pontos. Isso nunca aconteceu até hoje em nenhuma temporada da NBA. Nós tivemos James Harden com 61 pontos. Dois jogos de 58. Um de 57. Um de 54. Um de 50. James Harden no seu modo. Vou segurar a bola só pra mim. Kimba Walker com 60 pontos. Lamarcus com 56. Curry, Duran, LeBron e Lillard com 51. Thompson com 52. Blake Griffin e um jogo maravilhoso de Derrick Rose, que nós adoramos, que ele ficou emocionado no final, com 50 pontos. Sabe o que aconteceu? O porquê que temos jogadores fazendo essa pontuação tão alta? A gente já falou isso. Pode falar de novo. No início da temporada a gente comentou isso. Dois fatores importantes. O primeiro, a bola de três, é muito mais utilizada nos últimos anos da NBA. Acho que principalmente depois que Curry adotou um novo método, todo mundo começou a chutar melhor de três. Todo mundo começou a treinar muito mais. Sou campeão da NBA. Essa lista aqui é só jogador ferrado. Talvez nós estamos vivendo uma das melhores épocas da NBA. A gente não sabe. Olha lá, está aí a sua pergunta. Estamos vivendo a melhor época da NBA ou é a antiga? Boa, boa. Uma boa pergunta. Ai, Bruno. Fala aí, por favor. A pergunta de hoje é, queridos coleguinhas, estamos vivendo o melhor momento da NBA? NBA agora ou já vivemos esse melhor momento? Exato. E se você acha que é um outro momento, qual é esse novo momento? Deixa aí nos comentários. Eu acho que a gente vive um dos melhores momentos que tem muito jogador bom. E um detalhe crucial de jogo é que agora, a gente já falou isso, se você fazer, você já sabe. A gente já falou isso no início da temporada. E agora a bola do rebote, quando você tem um rebote ofensivo, você não tem mais 24 segundos, você tem 14. Então o jogo está mais rápido. E ninguém defende também. É, também tem isso. Isso, né? Porque se o cara está aqui, ó. Aqui, ó. Então assim, o resultado, os pontos dos jogos, a média do resultado das partidas aumentou bastante. E é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Playoff. Você falou playoff. Cadê a lousinha? Não temos lousa. Ô, gente. Deu o zá. Então. Eu vou e aqui no canal só, gente. Aqui não dá pra fazer catarro porque a gente é contra. Bucks, Toronto e Filadélfia já estão garantidos. Mas vamos falar do que é importante aqui. Nós temos aqui, no lado da Conferência Leste, nós temos Detroit, Brooklyn, Miami, Orlando, Charlotte, talvez. Acho que o Washington está fora. Depende da tabela. Não, cinco jogos. Cinco jogos é muita coisa. Mas aí está essa briga. De três jogos aí, três vitórias pra você ficar dentro ou fora dos playoffs. Eu estou torcendo pro Miami. Gosto muito do Orlando. Mas eu quero muito o Miami só por causa do inglês. É, Jones. Desculpa. Miami. Pronto. O Carol decidiu. E do lado da Conferência Leste, pra mim está definido. On fire! Do nono pra baixo, está todo mundo fora. Sacramento, Minnesota, Lakers, Pelicans, Memphis, Dallas e Suns estão fora já dos playoffs. Não tem como isso aqui. Sete jogos. Não tem como isso acontecer. A briga mesmo vai ficar, ó. Nós temos Oklahoma, San Antonio, tá Jazz e Clippers. Tudo com o mesmo número de vitórias. Mano, o Porto não está na frente de Oklahoma. Pelo amor de Deus! Golden State e Denver já estão nos playoffs. Denver já está nos playoffs. E digo mais, se sem querer, sem querer, Golden State começa a dar uns quatro, cinco tropeços aí pela frente, Denver ainda é o primeiro da Conferência Leste. Nossa Senhora. E vai pro final de conferência, se for, com quatro jogos em casa. Caralho, Bruno! Não, já tem um detalhe que a final da NBA esse ano, o mano de jogo, se Milwaukee e Toronto chegarem na final, o mano de jogo já é dos dois. Vai ser ótimo. Ó a cara fazendo dança. Força a hora, por favor, só porque depois as pessoas vão me xingar. Oito e sete. Repita. Quinze e zero e quatro. É isso aí. Com a Sandy, que bonitinha. Aaaaaaah! A gente ama muito a Sandy. A Sandy é demais. Ela é demais. Força a Sandy. Força a Sandy, te amamos. Parabéns. Por que força? Caralho, que rodada merda esse? Só me fudir nesse rodada. A gente ama. Desculpa, eu não posso ensinar errado as crianças. Bruno terminou tchau de hora. Amo a todos vocês. Tchau, gente! Deixem aí nos comentários. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Beijo, mãe. Te amo. Tchau, Manu. Olha a verdade. Que linda. Esse é todo amor. Essa estatua já fiz prontos de fazer. Nossa, que mentira. Tchau, tchau, tchau.